A nossa reportagem continua num dos bairros mais populares do município de Independência. Aqui moram milhares e milhares de famílias que infelizmente estão abandonadas pelo poder público. Buracos, dá pelo sinal, até o centro da cidade você vai encontrar muita lama, muito buraco, numa prova clara, como já coloquei, de que o gestor público desse município não tem tido muita preocupação com essa população não. Tendo em vista que, segundo vereadores, o gestor público desse município está envolvido, tem envolvimento com empresas inidôneas. O vereador Joatã, hoje pela manhã, concedeu uma entrevista a essa televisão e disse que está preocupado porque o gestor público gastou milhões com empresas que precisam ser investigadas. Empresas que chegaram a receber quase dois milhões de reais para fazer a limpeza do passo municipal. Esse é o retrato do município de Independência, de forma clara, que aqui não tem sanear, as famílias não têm e o poder público aqui tem que ter saneamento básico. Esses buracos, esses calçamentos a céu aberto ficam há bastante tempo, mas eu queria fazer uma pergunta. Cadê os guardas municipais, os agentes de trânsito? Você está vendo os agentes de trânsito? Você está vendo os agentes de trânsito? Eu pouco não estou vendo. Você sabe por quê? Porque é ano de eleição. Ano de eleição, tudo pode. Está aqui uma placa abandonada do Citran, na entrada da cidade, e eu não vi nenhum guarda, nenhum agente de trânsito. Claro e evidente que a municipalização do trânsito, tudo isso é muito bom, mas também tem que ser feito com muita responsabilidade. Não pode ser com dois pesos e duas medidas. A população toda é obrigada a andar de capacete, mas os carros do lixo do município de independência, segundo o Populares e a nossa reportagem, nem placa tem. Alguns carros do lixo do município de independência, segundo o Populares, nem documento tem. Então, por que a população pode ser penalizada pelos guardas e agentes de trânsito e o município não faz o seu dever de casa? Cabe o município de independência, cabe o prefeito Walter Linn responder, tendo em vista que ele não quer se pronunciar, e como diz o vereador Joatã, quem cala, conceito. Nós vamos continuar no município de independência, mostrando a independência que eles não querem mostrar. A gente vai conversar com o morador aqui do bairro, pelo sinal, conhecida por todos, a Toninha que está aqui conosco, e ela vai falar dos problemas do cotidiano, porque a gente está mostrando problemas que já poderiam ter sido solucionados. Nós nem votamos aqui, eu sou filho dessa cidade, mas não voto aqui, há 15 anos eu moro fora, e como filho dessa cidade, no papel de jornalista, a gente vem aqui para curtir, amar e adorar a senhora Santana. Mas é importante que o político em si, que foi eleito para mudar, faça isso na prática. É revoltante a independência, cheio de buracos, cheio de leis inconstitucionais, envolvida em desvio de horário público, e a gente precisa passar isso ali. Eu queria que você pudesse falar, qual é a sensação que vocês sentem com esse problema crônico aqui na rua de vocês? Muita lama? É horrível, cidadão, é horrível, tem que aguentar, é lama, é o caçamento arrancado, é o esgoto aí no meio da rua, a pior imundiça. Nós moradores todos não queríamos isso, mas eu estou pedindo um apelo ao prefeito, à sociedade que competente, para ajudar a gente. Quando isso aqui aumenta, esse lamaçal todo aumenta, aumenta com ele também as doenças, a muriçoca? A muriçoca é demais, não tem quem durma ou não. A muriçoca, doença é tudo. Tem dia que a gente está com febre, aquela coisa, aquela coisa horrível. Aí, olha, toda arrancada, pior imundiça, você estava vendo aí, céu aberto aí. Nesse um ano e sete meses, quase um ano, oito meses de administração, você acha que poderia ter feito mais? Está fazendo pouco? É, poderia, porque a promessa teve demais, a gente votou nele, confiou, e até agora nada, nada. A senhora votou nessa atual administração? Com certeza, foi para o Walter Linn mesmo, a gente faltava, foi emprego, foi prometido emprego, ninguém tem nada, nada. A senhora está decepcionada? Estou demais, demais, a gente chega lá e vai se esconder. Se a senhora pudesse falar com o prefeito municipal, atenção prefeito, atenção prefeito, tem uma eleitora tua que quer falar contigo, olhando para aquela lente ali, qual o recado que a senhora daria para o prefeito? Tô, prefeito, tem misericórdia de nós, o maior que a gente não disse que a gente vive, vem dizer, vem dizer, dentro da lama, dos esgotos, calçamento arrancado, ninguém dorme, ninguém tem sucesso, tem dia que a gente passa aqui, até cinco dias sem ter água, sem ter água, tem dia que a gente não tem, porque aquela gesta, tem dia que falta. Algum secretário ou alguém do município já andou aqui depois que o prefeito foi eleito? Não, senhor, não. Ninguém? Não, às vezes vem, mexe por aí o calçamento, mesma hora para tudo arrancar de novo. Continua do mesmo jeito? Do mesmo jeito, só serviço mal feito, tem nada bem feito. A senhora está arrependida? A senhora está reivindicando, é um direito assistido da senhora, um direito básico. Esse senhor é. Olha, eu agradeço aqui a Tonha Donana que participou, eu pediria ao Ítalo Heineken, eu vou continuar aqui mostrando, mas eu quero deixar bem claro, nosso objetivo, nós não somos candidatos a nada, não estamos de lado de nenhum político, nenhum, nós só estamos fazendo o papel jornalístico. E você pode acompanhar aqui, que esse problema, ele nasce lá no início da Pelissinal, e ele se estende até próximo à casa do ex-tesoureiro Alfredo. Todos vocês conhecem o Alfredo Torres. Continua, vazamento d'água, buraco, tudo a céu aberto. E aí a gente faz a pergunta que não quer calar. O que está faltando para resolver isso aqui? O que o prefeito quer? O voto já conseguiu, o mandato tem. O que está faltando para resolver, prefeito? Prefeito? Prefeito, o que está faltando para resolver? O que está faltando? Se a população votou no senhor, gosta do senhor, e por que o senhor não olha para essa comunidade carente? O que está faltando? Fica a pergunta, eu espero que o senhor responda. O que está faltando para resolver isso aqui? O que está faltando para resolver isso aqui? O que está faltando para resolver isso aqui?